A 9ª edição do Aprova em Ueiras acabou e já estamos com saudades, com imensas saudades. Foi uma edição que aconteceu com imensas novidades. Novidades essas desde a forma de pagamento, com uma pulseira eletrónica, que torna tudo muito mais prático e mais higiênico também. Com muitos produtores de vinho, tivemos 40 produtores de vinho e com um grande leque de restaurantes aqui presentes. Também tivemos os workshops, tivemos uma convenção maravilhosa à volta da importância da Maria Dulce Modesto e muita boa disposição. Para quem não sabe, o Aprova decorre aqui no Palácio e no Jardim Baquês Pombal, que, vejam só, está exatamente na mais pequena região de marcada de Portugal, que é onde se faz o nosso Vila Oeiras. Para quem não teve a oportunidade de provar nesta 9ª edição o nosso Vila Oeiras, vai ter a oportunidade de o fazer no Aprova em Passo Daicos, naquela tão bonita vila ali à beirinha do rio a fazer-se mar. Por isso, até julho, no Aprova em Passo Daicos.